A prisão, local de execução da pena, é ao mesmo tempo local de observação dos indivíduos punidos em dois sentidos. Vigilância, é claro, mas também conhecimento de cada detento, de seu comportamento, de suas disposições profundas, de sua progressiva melhora. As prisões devem ser concebidas como um local de formação para um saber clínico sobre os condenados. Pensa que a gente vem falando até então de uma sociedade disciplinar. Pensa que a gente vem falando de uma sociedade que produz conhecimento sobre os indivíduos porque esse conhecimento, ele é politicamente valioso, ele é economicamente valioso, ele é valioso para a sociedade enquanto uma tecnologia de poder que precisa ser gerida, que precisa ser gerida de maneira economicamente eficiente. Então, um saber clínico sobre os indivíduos, ela produz um saber clínico sobre os indivíduos e ela também produz indivíduos. É algo que se retroalimenta. E daí a gente volta ao panóptico aqui, né? O tema do panóptico, ao mesmo tempo, vigilância e observação, segurança e saber, individualização e totalização, isolamento e transparência, encontrou na prisão seu local privilegiado de realização. Olha quanta coisa, né? Quantos mecanismos, quantos dispositivos, quantas questões importantes que essa sociedade precisa desenvolver, né? Segurança, saber, individualização e totalização, transformar indivíduos, os seres humanos em indivíduos, mas transformar eles em parte de um todo, de uma totalidade também que pode ser gerida. Então, você vai gerir a partir do saber clínico, mas você vai gerir a partir do saber da sociedade, do funcionamento da sociedade. E a prisão é um local especial de realização disso tudo. Para Foucault, a prisão é um local privilegiado, uma instituição privilegiada de realização de uma sociedade disciplinar. Para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, queria convidar vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar aquele like maroto e se quiser contribuir com o Apoia-se, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, como a gente já viu no Panóptico, o modelo do Panóptico, ele tem toda essa questão da vigilância, essa questão de produzir saberes sobre os indivíduos, que ficou então agora a terminologia de produzir uma documentação permanente, uma documentação individualizante. Então, os profissionais que atuam na prisão, eles são convidados a fazer um, emitir um boletim individual sobre o que está acontecendo ali, né? Seja o diretor, seja o chefe dos guardas, sacerdotes, professores, enfim. Está falando de todo um contexto mais amplo aí, que pode incluir vários modelos onde alguns tipos de profissionais atuam ou não. E daí vem a figura do delinquente, que é muito importante, né? Foucault vai dizer que esse aparelho carcerário, ele recebe um condenado, né? Ele recebe do aparelho judiciário, ele recebe um condenado. Mas ele não vai aplicar a sua tecnologia de poder somente na infração, né? Ele não recebe um infrator meramente. Ele recebe aquilo que a gente vai chamar de delinquente. E daí é que a gente tem um momento muito importante, tá? Muito importante para entender, inclusive, o mundo de hoje. O delinquente, ele se distingue do infrator. Vamos ler aqui, Foucault, um pouquinho. O delinquente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato, quanto sua vida, o que mais o caracteriza. A operação penitenciária, para ser uma verdadeira reeducação, deve totalizar a existência do delinquente, tornar a prisão uma espécie de teatro artificial e coercitivo, onde é preciso refazê-la totalmente. Olha que interessante, né? O delinquente e o infrator. O infrator é aquela pessoa que cometeu uma infração. Ele cometeu um ato e esse ato tem que ser punido pelo ato em si, tá? Dá até para dar uma provocadinha, né? E dizer que na nossa sociedade, de modo geral, as pessoas de classe mais alta, né? Existe todo um grupo que, às vezes, até cometem infrações, né? Esses grupos, eles cometem infrações, mas eles nunca vão ser classificados enquanto delinquentes, né? Seja alguém que comete caixa 2, pede desculpa e tá tudo certo, né? Então, as pessoas ricas, muitas vezes, quando cometem crimes ou qualquer outra coisa do gênero, são facilmente perdoadas, né? Existem infratores na nossa sociedade, existem indivíduos que estão condenados a serem, no máximo, infratores, tá? Isso é uma problematização pessoal que eu estou fazendo, mas que, para mim, está bem dentro de Michel Foucault. Inclusive, lá para o final do livro, ele chega a entrar nessa questão de classe, mas ele dá só uma pincelada, tá? E uma classe que se torna delinquente, né? Produz-se um saber. Esses delinquentes, eles estão biograficamente fadados a cometerem os crimes, eles estão... O próprio sistema, né? É preciso criar um sistema que garanta que esses indivíduos, eles vão ser delinquentes, eles não vão ser infratores, eles vão cometer crimes e, quando soltos, eles vão voltar e vão cometer crimes. Porque esse sistema disciplinar, ele precisa, ele necessita da figura do delinquente. O delinquente também é uma tecnologia de poder, ele também é uma criação do poder, ele também serve a uma série de fins. No momento em que a gente cria o delinquente, a gente cria um perigo, a gente cria uma legitimidade para certo tipo de poder extremamente punitivo, né? O teatro punitivo que a gente vê, as coisas de policial, né? Da Atenas, da vida, todo esse moralismo de bandido bom é bandido morto, né? Isso é toda uma produção de sentimentos que é tecnologicamente criada pela sociedade disciplinar, é tecnologicamente criada pela prisão, por todos esses mecanismos que a gente vem vendo no curso e porque ele serve um tipo de poder e essa criação serve a interesses de um grupo. Então, o sentimento social de bandido bom é bandido morto, ele é muito real, ele é muito vivo e ele é uma tecnologia de poder. Ele não é só indivíduos que, porventura, são babacas ou alguma coisa do gênero, como a gente tende a pensar, o que não quer dizer que eles não possam ser babacas, mas isso é muito maior, tá? Isso faz parte de toda uma estrutura de poder. Existe toda a figura de um criminoso antes do crime, como vai dizer Foucault, tá? Então, alguns indivíduos, eles estão fadados a serem criminosos, eles nascem em contextos que vão colocá-los na criminalidade. Muitas vezes eles nascem dentro da criminalidade, tá? E daí convidam-os a serem submissos, submissos, porque a única maneira de não entrar na criminalidade é ser extremamente submisso a um sistema onde as cartas estão marcadas, a um sistema onde as pessoas te olham de cima a baixo, a um sistema onde a sua cor é menosprezada, a um sistema que espera de você meramente subserviência. Caso contrário, você torna-se um criminoso e você precisa se tornar um criminoso, pelo menos uma parcela dessas pessoas precisa e vão tornar-se criminosos, pois elas servem ao poder. Cria-se aí a noção de indivíduo perigoso. Não é mais um indivíduo que cometeu um crime, não é mais um indivíduo que cometeu uma infração, não é mais um indivíduo que tem que ser punido ou preso pelo crime ou pela infração que cometeu, é um indivíduo perigoso. E esse indivíduo perigoso, ele tem que ser punido pela periculosidade dele, né? Por ser quem ele é. Então, a gente vive uma sociedade, ainda hoje, né? Que pune algumas pessoas por serem quem elas são, tá? Não que elas não tenham feito algo de errado, né? Elas são quase impostos esse algo de errado a elas, pelo menos estatisticamente falando, e daí elas vão ser punidas. Então, as cartas estão marcadas. Dá pra aprofundar mais essa distinção entre delinquente e infrator, né? O delinquente se distingue também do infrator pelo fato de não somente ser o autor de seu ato, autor responsável em função de certos critérios da vontade livre e consciente. Olha a ironia de Foucault, né? Certos critérios da vontade livre e consciente, né? Esse excesso de responsabilização daqueles cujas cartas já estavam marcadas, né? Mas também de estar amarrado ao sedelito por um feixe de fios complexos. Instintos, pulsões, tendências, temperamento. A técnica penitenciária se exerce não sobre a relação de autoria, mas sobre a afinidade do criminoso com o seu crime. Esse saber criado sobre os indivíduos vai falar de instintos, tendências, temperamento, né? Mais uma vez, é um saber que marca de novo as cartas para esses indivíduos e garante que eles são perigosos, garante que eles vão continuar sendo perigosos. Lhes atribui uma vontade livre que nunca existiu e faz toda a propaganda moralista dessa vontade livre que nunca existiu ou que existiu num feixe onde alguns grandiosos indivíduos conseguem superar e serem subservientes, né? Conseguem ocupar as classes mais baixas pelos salários menos remunerados possíveis que são despejados nele e a gente vai glorificar esses indivíduos, né? Especialmente quando, em alguns poucos momentos, a gente consegue fazer com que eles ascendam socialmente. Daí isso vira todo um discurso motivacional. Mas a gente vai dar toda essa insistência nessa vontade livre que, na verdade, não existe. Então, essa aqui é um dos momentos mais críticos ao liberalismo. Mais uma vez, não há certo tipo de liberalismo específico, mas é o ideal, a substância do liberalismo está sendo ferrenhamente criticada em vigiar e punir. Para isso, Foucault vai dizer que existem três tipos de condenados, né? Existem os que são dotados de recursos intelectuais superiores à média da inteligência. Esses são os perversos que possuem uma predisposição inata. Para eles, o ilusolamento. Para eles, penas bastante graves, né? Penas fortes para eles. A segunda categoria é feita de condenados viciosos, limitados, embrutecidos ou passivos, que são arrastados ao mal por indiferença, pela vergonha, como pelo bem, por covardia, por preguiça, digamos. A falta de resistência às más incitações. Para esses tipos de condenados, mais a educação do que a repressão. Olha que bonito, né? Aqueles que não são os perversos, que não são os inteligentes, aqueles que cometem os crimes mais por ignorância, eles devem ser educados. Enfim, aos inaptos ou os incapazes, que se encontram, então, na impossibilidade de sustentar a concorrência do trabalho com os operários inteligentes, aqueles que são levados ao crime pela sua incapacidade. Para esses, punições rígidas não levariam a nada. E educação também não, porque eles são inaptos. Então, o que lhes reserva é uma vigilância rígida. Eles precisam ser vigiados, eles precisam ser controlados socialmente. Olha como está surgindo um saber aí, né? Nesse novo saber, importa qualificar cientificamente, entre aspas, o ato enquanto delito e, principalmente, o indivíduo enquanto delinquente. Surge a possibilidade de uma criminologia. O que o Foucault está criticando é a criminologia em si, né? É como, não tanto em si, mas esse surgimento, como surge a criminologia, a que fins ela serve e o que ela faz, né? Quais são os efeitos dela? E hoje eu estou citando bastante, porque são citações bastante importantes aqui, tá? A gente já falou que a prisão é uma fábrica de delinquentes, mas a gente vai aprofundar isso. Dizem que a prisão fabrica delinquentes. É verdade que ela leva de novo, quase fatalmente, diante dos tribunais aqueles que lhe foram confiados. Mas ela os fabrica no outro sentido, de que ela introduziu no jogo da lei e da infração, do juiz e do infrator, do condenado e do carrasco, a realidade incorpora da delinquência, que os ligam uns aos outros. E há um século e meio os pega todos juntos na mesma armadilha. Olha que ela não só fabrica aqueles indivíduos que assumem o papel de delinquentes, mas ela fabrica a realidade incorpora, ela fabrica o próprio conceito de delinquência. Ela coloca dentro da sociedade o próprio conceito de delinquência e estimula ele conceitualmente em tecnologias de poder, em ideologias e uma série de coisas. Então tem duas fabricações de delinquência. A fabricação ideológica conceitual da delinquência e a fabricação corporal de delinquentes. Para isso é preciso de uma autenticação científica. Então, para quem quer entender um pouco de críticas pós-modernas, críticas Foucaultianas à ciência, a ciência está bem disposta a dar essa autenticação científica a todas essas criações do poder e ser inscrita num horizonte de verdade. É preciso que tudo isso seja inscrito num horizonte de verdade, porque essa verdade vai trazer legitimidade ao poder. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado e até mais. Bom, então é isso.